83, processo 48532-65-2012-5 Pedido de postergação da data de contratação do contrato de uso do sistema de transmissão Nº 3 de 2011 Da usina Porto do Itacui Sob responsabilidade da empresa Porto do Itacui e geração de energia SA E da conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão Pagos como créditos a compensar nas apurações mensais e serviços de encargos futuras A UTE Porto do Itacui, geração de energia SA Solicitou a postergação do início da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão CUSTE Com o intuito de ajustar o período contratado para o início da vigência Seja a partir da data do início da operação comercial da UTE Porto do Itacui E conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão Pagos como crédito a compensar nas futuras apurações mensais do serviço de encargos Mediante nota técnica 088, 10 de junho de 2012, na SRT Aquela superintendência concluiu que 1. A postergação da data do início da execução do CUSTE De 1º de outubro de 2011 para 1º de outubro de 2012 Está considerada no período de excludente de responsabilidade Reconhecido pela resolução transativa 3.458 De 19 de junho de 2012 Caso haja o uso do sistema de transmissão para operação em teste A UTE Porto Itaqui Em período anterior a 1º de outubro de 2012 Deverá ser feito o pagamento dos encargos devidos Que os EUSTE pagos de 1º de outubro de 2011 a 30 de junho de 2012 Podem ser convertidos em créditos a compensar no ciclo 2012-2013 E caso sejam pagos o EUSTE relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2012 Poderá ser adotado o entendimento análogo para conversão em crédito a compensar em apurações futuras Tendo como referência os montantes de uso contratados por meio do CUSTE 03-2011 E as tarifas de uso do sistema de transmissão CUSTE homologado pela resolução 1316-2012 É o relatório Procuradoria Trata-se de casos com instrução eminentemente técnica Tendo havido reconhecimento por este colegiado Da excludente responsabilidade no atraso da implantação do cronograma Nos termos da resolução autorizativa 34-58-2012 Opino pelo acolhimento da proposta da SRT Então a solicitação do Porto Itaqui É matéria disciplinada na resolução normativa 1399-2010 A qual estabelece, entre outros, que As datas para a contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na outorga do empreendimento de geração Que a postergação da execução do CUSTE poderá ser autorizada desde que não tenha havido investimentos na rede associada ao acesso solicitado E que o pedido do postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano E a postergação do CUSTE deve estar compreendida no ciclo tarifário No caso, 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte Subsequente à data do pedido Verifica que a resolução autorizativa mencionada alterou o início da operação comercial da UTE Porto Itaqui Para 1º de outubro de 2012 E deslocou para a mesma data o início do suprimento previsto no contrato de comercialização de energia elétrica No ambiente regulado associado à participação da referida UTE no leilão a menos 5 de 2007 O ONS, por sua vez, informou não ter havido investimento na rede para acesso ao ponto de conexão contratado por meio do CUSTE 03-2011 Observe-se ainda que o pedido da Porto Itaqui foi protocolado em 5 de 4 de 2012 Ou seja, 5 dias após a data limite, no caso 31 de março Estabelecido pela resolução normativa 399-2010 Apesar de os pressupostos normativos não terem sido preenchidos em sua totalidade A nova data aprovada pela ANEL para o início da operação comercial da usina Em virtude do reconhecimento de excludente responsabilidade É fato superveniente De maneira que a data de início de execução do CUSTE pode ser ajustada para 1º de outubro de 2012 Com base no exposto anteriormente, o CUSTE desembolsado pela Porto de Itaqui desde 1º de outubro de 2011 até 30 de junho de 2012 Poderão ser convertidos em crédito a compensar nas apurações futuras do ciclo tarifário de 2012-2013 A partir da tarifa homologada pela resolução 1173-2011 E do montante contratado por meio do CUSTE 003-2011 A SRT apurou o valor de pouco mais de 13 milhões de reais Atualizado para junho de 2012 Com base no índice médio de variação da inflação de transmissão O quadro a seguir apresenta os valores de encargos mensais Os índices de correção utilizados e os valores atualizados Então aí tem desde a competência de outubro de 2011 até junho de 2012 Mês a mês o índice, o encargo original e o valor atualizado Que totaliza os 13.454.000 Conforme salientou a SRT Caso sejam pagos os encargos relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2012 O rendimento anárquico deverá ser adotado para conversão em créditos a compensar em apurações futuras Tendo como referência os montantes de uso contratado por meio do contrato 303-2011 E as TUSTS homologadas pela resolução 1316-2012 A preço de junho de 2012 De acordo com o item 642 do módulo 15.4 Administração do contrato de uso do sistema de transmissão Do procedimento de rede A data de início da operação em teste da central geradora Deve estar contemplada no CUSTS A fim de considerar o pagamento pelo uso do sistema de transmissão neste período Passo ao dispositivo Em face do exposto considerando o documento constante do processo Voto por Autorizar o ONS e a Porto de Itaqui e geração de energia SA Celebrar em aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão CUSTS-003-2011 Estabelecendo a data de início da execução em 1º de outubro de 2012 Determinar o pagamento dos encargos devido caso haja o uso do sistema de transmissão Para operação em teste da UTE posto aqui Em período anterior a 1º de outubro de 2012 Também autorizar o ONS a efetuar a conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão Pagos no valor de R$ 13.454.296 Como crédito a compensar nas futuras apurações mensais Serviço de encargos do ciclo de 2012-2013 E também autorizar o ONS a efetuar a conversão do EUST Relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2012 Caso sejam pagos antes de 1º de outubro de 2012 Início da execução do CUSTS Tendo como referência os montantes do uso contratado por meio do CUSTS-03-2011 E as tarifas de uso do sistema de transmissão Comologada pela resolução 1.316-2012 Eu voto Quem é em discussão? A gente tinha feito primeiro a decisão nossa E jogou para abril a data Depois que teve outra modificação Que teve outra atrasa E jogou foi para outubro mesmo a data? Nossa, longe demais Essa já deliberamos, né? Por alterar a data Que estava compreendida naquele período Que foi reconhecido de excludente responsabilidade Ok, votação? Volto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator De autorizar o ONS E a Porto de Itaqui Geração de Energia A celebrar o tema aditivo Contra de uso do sistema de transmissão Número 003-2011 Estabelecido em dados de início de execução Para o 1º de outubro de 2012 Com as demais determinações e condições E escolho o caso do vaso do relator E escolho o caso do vaso do relator E escolho o bringen A continuação do canal